Ok pessoal, estamos aqui com mais uma cruz para nós resolvermos a orientação da última camada, a OLL Essa daqui é parecida com a anterior, mas tem que observar que tem dois amarelos do lado direito dois amarelos do lado esquerdo, nenhum amarelo na frente e nenhum amarelo na parte de trás bem simples, então vamos lá, direita, horário, cima, horário direita, anti-horário, cima, horário direita, horário, cima, anti-horário direita, anti-horário, cima, horário direita, horário, cima, uma, duas vezes, horário e direita anti horário e tá completo a nossa segunda cruz ok se você gostou curte dá um like tá now in English this is a another kind of cross you should observe that the right the right side we have two yellow and the left side you have two yellow as well okay in front side you have no yellow and the back side as well so let's go right one clockwise top one clockwise right one anticlockwise top one clockwise right one clockwise top one anticlockwise right one anticlockwise and top one clockwise right one clockwise and the top one two clockwise and the right one clockwise and it's ready okay if you like it please like it